Grande polêmica com você, que é com Jojô Todinho. Jojô Todinho, parece que foi meio que um xaveca, um negócio que ela meio que foi um assédio reverso, foi o que a internet falou. Você foi muito xavecado, brigou, ela brincou com a mangueira do bombeiro. O que aconteceu de fato? Velho, foi o seguinte, na primeira festa, acho que ela tomou uma cachaça a mais, ficou ali meio alterada, e aí ela acabou me dando uma chave de braço e queria me beijar a todo custo, ficou me segurando. Vamos protagonizar o primeiro beijo da edição, vamos fazer. Não, Jojô, não quero me sair assim, ela me segurou. Só que antes a gente deu um selinho e tal, brincou, mas nessa situação aí ela me segurou, me agarrou e queria me beijar de todo jeito. Aí passou e tal, no dia seguinte ela brincou com a mandioca, passou assim, deu uma patolada e... Patolou, patolou. É, deu uma patolada e falou... Se fosse você com uma mulher aí ia ser diferente. É, aí já seria diferente. E teve uma outra situação que ela falou, perguntou o tamanho da mangueira do bombeiro, alguma coisa assim. E aí, eu não vou falar sobre o que seria um assédio, né, mas que me deixou extremamente desconfortável. A situação deixou e ela percebeu, no dia seguinte após a festa, ela pediu desculpas, ela chegou lá, conversou comigo, trocou ideia. Eu falei, não, tranquilo, de boa. E na situação da mangueira do bombeiro, eu tive que me colocar porque, pô, tô representando uma classe, uma corporação e a gente não pode sexualizar a profissão assim, né? A gente tem que... Ué, você é casado ou não? Você não pode sexualizar os bombeiros aí, tá certo aí, vai ser condecorado aí, ó. O que que tem, ó? Boa. É o ministro da defesa aí, ó. Uma patolada é gostoso. Gostoso, pô. Porra, gostoso uma patolada. Levemente. Uma patolada não... Mas é que ele não queria também. Não é qualquer patolada da jojô todinho, hein? Não solicitada? Do quê? Ó, sabe? Se você faz alguma coisa assim na mulher, ia ser um baita escândalo. Também é recíproco. Mas isso é politicamente correto. Porque a mulher dá uma patolada no homem. Não, a mulher pode fazer o que quiser. O Beatbox tá um patolador também. Não, o Beatbox tá casado. Tava um santo. Ele tá triste que ele teve que voltar pra casa com a mulher gada. É o seguinte, os casados têm que ficar santo. Mas é uma santidade. Mas é tudo no Instagram. É tudo no Instagram. Tudo no Instagram. Tem que ser santo e tal. Mas a vida, uma patolada, é uma delícia.